Não me mande embora, não sou sua amante Sou tua mulher e venho me buscar Você vai comigo, compre outro mal Ou pego essas quengas e quero no pão Eu vou pra baiana, mas levo você Sou eu quem trabalha, pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem, sua cara pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você homem, sua cara pra mim É isso aí, gente